Eu descobri em outubro de 2017, no meio da campanha do Outubro Rosa, quando eu tinha 34 anos, depois que eu fiz um autoexame no banho e senti nódulos estranhos na mama direita e assim, não achava que não ia acontecer nada, né? Procurei a ginecologista, mas assim, só fui fazer o exame muito tempo depois. Porque muitas mulheres, inclusive, deixam de fazer a mamografia porque tem esse estigma da dor. Não é todo mundo que sente dor, mas tem muita gente que sente e tem o incômodo porque, querendo ou não, são duas placas acrílicas esmagando sua mama. Depois que eu virei paciente oncológica, eu conheci um universo totalmente diferente, que é o universo da oncologia. Então, eu senti essa necessidade, porque eu era bombardeada de perguntas, as pessoas sempre fazendo as mesmas perguntas. E agora? O que é que você vai fazer? E seu cabelo e tudo mais. E aí eu senti a necessidade de compartilhar num canal do YouTube que eu fiz cronologicamente, né? Desde a descoberta até os primeiros exames e tudo mais, passo a passo. Parei quando eu ia contar sobre radioterapia porque eu já estava fazendo a radioterapia e era diário e eu não tinha tempo e tinha também os efeitos colaterais. Mas eu meio que encarei como uma missão de vida eu contar para as pessoas e fazer esse alerta. É uma doença que tem cura, que tem tratamento. Nós estamos no século XXI com tecnologias novas nascendo, brotando a cada dia. Não faz sentido a gente ter medo de dizer o nome da doença. Então, não tenham medo de se cuidar. Procurem seus médicos, façam o exame, porque o diagnóstico precoce é o único tipo de prevenção que a gente tem. Então, quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente cura. E mais maiores são as chances de você ter uma vida perfeitamente normal depois que acaba aquela fase de tratamento. E aí E aí E aí